Música Estamos aqui no Três Irmãos Estamos com o Eduardo aqui e chegamos agora há pouco E viemos já trazer o começo da premiação, né Eduardo? Bom dia, tudo bom, Eduardo? Bom dia, e aí, tudo bem? E aí? Beleza? Tá aí o bichão, hein, ó, esperando o pescador aí, hein? Vamos ver, quem levar, quem pegar o maior leva, hein? Não tem marmelada não, tá aqui, ó É isso aí Já vai no carro É isso aí, ó, vem conferir Vem aqui, feriadão agora, vai estar bombando por aqui Vem aqui, vem conhecer isso daqui de perto, vem fazer tua inscrição aqui Você pode fazer aqui no balcão com o Eduardo aqui, com o pessoal aqui Ou entrar em contato com a gente lá pelo nosso app, pelo Facebook também, ok? Estamos esperando vocês aí O Eduardo tá louco pra botar na água e tá louco pra dar uma remada Eduardo, não pode porque isso daqui é dos caras, tá? Depois eu trago outro pra você, tá bom? Vamos fazer o seguinte, quem ganhar, eu deixo colocar um pouquinho lá pra brincar um pouco no dia, beleza? Ah, ô, vai estrear Vai estrear? Vai estrear Aí, tá aí Ela tá prometida pelo chefe Vamos lá Beleza? Beleza Eduardo, obrigado Valeu, obrigado Estamos esperando vocês aí E... tamo aí, beleza? Entre em contato com nós, não perca isso daqui Show de bola Fui Comandante com você Obrigado.